Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje temos algumas notícias aí oficiais do Dragon Ball Legends Tem coisa boa, tem cristais, tem personagem grátis e também tem o possível LF chegando Então deixa o like e se inscreve no canal aí pra você saber tudo que tá acontecendo atualmente no Dragon Ball Legends, beleza? Vamos que vamos, lembrando aí que ainda esse ano aí vamos finalizar com o Legends Award 2023 Que é os melhores do ano do Dragon Ball Legends E se você quiser participar, mandando vídeo ou mandando alguma mensagem nesse final de ano aí Por favor, entre em contato comigo, seja membro que você vai conseguir entrar em contato comigo A partir do momento que você for membro, você me manda um print lá no Instagram E aí você pode entrar num grupo só de membros com o meu WhatsApp E a gente vai poder conversar no WhatsApp, beleza? Então seja membro que você vai estar no grupo do WhatsApp só de membros, beleza? Então vamos que vamos, vamos lá rapaziada, falar sobre as novidades Primeira coisa aí, personagem grátis chegando que é o Bills Isso mesmo, Bills é evento aí free to play dele de forma gratuita Ele vai chegar aí pra gente, a gente vai completar o evento pra pegar ele Billsão da massa aí Isso indica também talvez um novo personagem LF chegando Que muita gente aí tá querendo já faz tempo Que é o Goku God Isso mesmo, o Goku God tudo indica aí que pode ser ele o próximo personagem LF a chegar Ai Léo, mas esse ano o Toshi falou que não chega mais ninguém Acabou os personagens desse ano Beleza, mas semana que vem já é 2024 Então semana que vem já tem a possibilidade de aparecer um personagem novo aí Então fiquem ligados rapaziada, fiquem ligados aí Show? E pra finalizar aí galera, mil cristais pra todo mundo Só você entrar no jogo que você vai conseguir ganhar mil cristais aí E recuperar os mil cristais lá na parte de presentes Porque o Dragon Ball Legend ficou em primeiro aí no top de jogos mais baixados Então entra lá que você pega a recompensa de mil cristais por conta disso Presentinho aí de final de ano pra nós Valeu gente, se inscreve no canal, ativa o sininho Tamo junto e até a próxima, é nóis